Dezenas de funcionários de prestadores de serviços da empresa I.M. Martins estão há cerca de 48 horas aqui em frente à sede da empresa que fica no bairro País Vilmaria, em Corrágios Novos. Eles reivindicam o pagamento de salários, tendo em vista que, segundo eles, houve uma quebra de contrato entre a COSERN e a I.M. Martins e eles não mais prestarão os serviços. Esse pessoal terceirizado está cobrando o pagamento de salários e uma posição da empresa que está indo embora do Seridó. Pelo menos essa é a opinião, essa é a palavra dos funcionários que estão aqui. E o nosso canal, o canal do J.Dantos, veio até aqui para falar com esses funcionários, para falar com essas pessoas que pediram aqui a nossa presença. A empresa I.M. Martins é terceirizada da COSERN e presta os serviços aqui no Seridó. Parte dos caminhões já foram retirados do galpão que fica na cidade de Caicó e esses funcionários aqui em Corrágios Novos optaram por ficar na frente do galpão proibindo a saída desses caminhões, uma forma de garantir os seus direitos. Esses profissionais que estão de braços cruzados nesse exato momento na imagem são os mesmos que prestam serviços relevantes à população. E eles querem nada mais nada menos do que os seus direitos e querem o salário. O salário de cada dia para que possa sustentar as suas famílias. E o nosso canal, o canal do J.Dantos, está aqui. Ouvindo eles, estaremos também à disposição para ouvir a COSERN e para ouvir a empresa I.M. Martins. Esse caminhão que aparece na imagem é um dos poucos caminhões que ainda constam no depósito. A parte da frota já foi retirada do galpão. É o seguinte, primeiro bom dia. Sou Otamar Felizado, carregado de linha viva. Estou aqui representando esse povo aqui que não recebeu salário. Estou reivindicando isso em nossos direitos. A empresa simplesmente fechou as portas, não dá explicação a ninguém de nada. As explicações que vêm são tudo mentirosas. A gente quer alguma resposta. Pelo menos a COSERN, que é uma empresa tão respeitada, tão respeitada do grupo Neo Energia. E até agora ninguém chegou para a gente para dar explicação de nada. O que a gente quer é nossos direitos. A gente não está brigando por coisa errada. A gente não queria esse moitinho. A gente queria, sabe o quê? Queria hoje estar trabalhando. Todo mundo trabalhando, fazendo seus serviços, igual a gente vem cumprindo. E cadê, pelo menos a COSERN, que não se apresenta nem aqui para falar alguma coisa. Queira que não, a COSERN, ela é responsável por nós. Foi uma empresa contratada por ela. Então, ela tem, de todo jeito, ela também tem culpa. A gente queria, pelo menos a COSERN aqui para dizer alguma coisa. Já que o pessoal da empresa não está dando explicação a gente, nenhuma explicação. O que a gente quer é isso. A gente quer alguma explicação, saber se a gente vai receber nossos direitos. Porque até agora, nada, ninguém diz nada. As conversas que vem é tudo mentira. A gente quer, a gente quer uma explicação da COSERN, do grupo Neo Energia. Que é um grupo tão respeitado. A gente simplesmente está querendo isso. A gente não está aqui fazendo moitinho, fazendo... Todos aqui são trabalhadores. Todos aqui. Inclusive, olha a data de hoje, pessoal. Vocês olhem a data de hoje. Muita gente não recebeu salário. Isso aí está errado. Isso está errado. A gente quer uma representação da COSERN. Apareçam algum gestor da COSERN aqui para dar uma explicação a gente. Que é uma firma contratada por eles. Eles têm responsabilidade sobre a gente. Caso houve uma quebra de contrato entre a IM Martins e a COSERN, é isso? Positivo. Houve essa quebra de contrato. Mas o grupo Neo Energia... Eu falo no grupo. Falei na COSERN. O grupo Neo Energia, até agora, nem chegou aqui para dar uma explicação. Era para ele reunir a gente e saber o que está acontecendo aqui. Que eles não sabem. Ou eles sabem e estão dando uma de cego também. Estão um mês sem receber. Esse mês agora. Dois, três meses não. Estão um mês. E todo mês eles sempre pagaram. Dia 20, dia 15, tudo atrasado. Cadê o grupo Neo Energia? Que não vê a gente. Eles nos enxerguem. Eles têm que enxergar a gente. Queira que não. A gente tem o nome deles. A gente anda com o nome deles na costa aqui. É uma empresa contratada. A gente anda com o nome deles. A gente quer um representante deles aqui. Para falar alguma coisa. Já que nenhuma diretoria da empresa vem dizer nada a gente. A gente quer um representante, pelo menos, do grupo. Que eles são responsáveis por nós. No caso, vocês estão aqui em frente. Então, não sai nenhum caminhão nem entra. Não é isso? Não sai nenhum caminhão nem entra. A gente está aqui passivo. A gente se reuniu. Eu até falei ao pessoal. Não vamos perder a cabeça por nada. A gente nem entra na empresa. Também nenhum caminhão sai. Porque o plano deles é tirar os carros daqui. E a gente não vai deixar fazer isso. Se ele sumir, como é que fica a gente? Todos os trabalhadores aí. Inclusive, tem gente aí. Tem gente aqui. Que não tem mais nada em casa. E aí, cadê a posição da Cozerne nisso? Eu quero a posição da Cozerne. Quem está falando é Otamar, novamente. E aí, cadê a Cozerne? E aí, cadê a Cozerne?